Boas opções de carboidratos que você pode incluir no seu lanche da tarde são as frutas, que é super simples, então sempre variando o tipo de fruta para você ter uma gama maior de micronutrientes. Carboidratos complexos também, como a aveia, principalmente o farelo de aveia, que é riquíssimo em fibras. Os tubérculos como a batata doce, a mandioca, o inhame, uma dica que fica bem gostosa e sacia bastante, dá bastante energia, é você comer a batata doce com um pouquinho de pasta de amendoim ou de tahine, fica bem gostoso, diferente, mas bem gostoso para variar. E vale lembrar que quando a gente fala em chocolate, em consumir chocolate, ele é saudável sim, mas a gente tem que sempre optar por aqueles que tem um teor maior de cacau, um teor de cacau acima de 70%. Dessa forma você garante uma concentração maior de polifenóis antioxidantes e também um teor menor de açúcar.